Ah, Ronaldo, ai, 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 Ronaldo, mas ô Ronaldo, quando você fala em beijo especial, não é beijo é selinho, é selinho, não, selinho não, porque eu e a Eve estamos da mesma idade, então se eu estivesse viúvo e ela viúva, ela já está viúva né, quem sabe seria um bom casamento eu com ela pois é, trazido esse beijo especial, um selinho e eu dou mais 50 mil reais essa você não vai escapar, você escapou Ronaldo, se você dá 50 reais pra que eu tenha um selinho nela, não, eu dou 100 pra não dar eu dou 150 pra dar não Ronaldo, muito obrigado, seja feliz e até a próxima, só vale 150, vai, 150 eu te amo, Ronaldo, obrigada, deixa atenção eu não deixo qualquer uma eu queria só uma última coisa, eu queria me comprometer de fazer ainda essa semana uma visita a ACD que eu acho que também é um trabalho tão importante que eu queria visitar, ver pessoalmente e eu acho que daria uma alegria especial a todas essas crianças sensacional não tem a dúvida, Ronaldo, de que você fazendo uma visita a ACD vai ser tão boa quanto a sua contribuição ah, muito obrigado Ronaldo, então podemos colocar 150 na sua conta, né se tiver o selinho na Eve são 200 não, mas isso é só 150 então colocamos 150 e trazemos ao palco João Bosco e Vinícius, aí vem ele aí vem João Bosco e Vinícius, aí vamos lá, vamos recebê-los mais aplausos para a dupla, vamos lá